Música Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Fernando Ursch, Mestre da Economia Austríaca e Conselheiro do Instituto Mês Brasil. Música Seja muito bem-vindo, Fernando Ursch. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer participar desse podcast já tão conhecido e famoso no país. Famosa bondade sua. Mas vamos lá. Queria começar então essa nossa conversa com um dado que você apresentou recentemente num post que foi publicado no blog do Instituto Mês Brasil. E nesse post você dizia que o volume de negociação de bitcoins nas bolsas brasileiras havia ultrapassado o volume negociado de ouro nos primeiros seis meses deste ano de 2016. Considerando apenas o mês de junho, o volume negociado de bitcoins foi duas vezes maior do que o do ouro e a negociação havia crescido 45% no primeiro semestre deste ano em relação a todo o ano de 2015. Eu queria começar essa conversa te perguntando por que aconteceu. O que aconteceu nesse período tão curto de tempo, nesse semestre, para que houvesse um crescimento tão expressivo? Claro. Realmente, esse dado de mercado, o volume de negociação de bitcoins no mercado brasileiro ter ultrapassado o do ouro, eu acho que surpreendeu muita gente, até a mim mesmo, eu confesso que eu não esperava encontrar isso tão cedo, não achei que isso fosse acontecer, mas surpreendeu. Mas é interessante, a gente, para responder essa pergunta e conseguir contextualizar ela, vale a pena a gente dar uma repassada no que na vida, na recente vida, assim, jovem vida do bitcoin, tem apenas sete anos, e como ele se desenvolveu e como o sistema como um todo e a indústria do bitcoin se desenvolveu nos últimos anos. A gente, quando fez um primeiro hangout, a gente, eu digo você, Bruno, junto com o Hélio, a gente fez um hangout em dezembro de 2013, para falar especificamente sobre o bitcoin, e na época a gente tinha uma situação bastante diferente do que a gente tem hoje. Tudo o que cresceu do sistema em questões de transação, volume de negociação em bolsas de bitcoin, investimento de venture capital, a quantidade de pessoas, bancos centrais, que hoje em dia estudam a tecnologia e reconhecem vários dos méritos dessa inovação, é realmente extraordinário. Para a gente ter uma ideia, aqui uma estatística interessante. Em 2013, o total de investimento do dinheiro de venture capital, na indústria como um todo, em empresas que lidavam com o bitcoin, era 99 milhões de dólares. Isso, investimento de toda a história, até aquele mês de dezembro de 2013. Hoje, em 2016, a gente já tem mais de um bilhão de investimento em empresas que lidam com o bitcoin. E empresas em diversos lugares do mundo, empresas sediadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, por toda parte. Outra cifra interessante, o número de carteiras, que seria o software que os usuários usam para transacionar, receber e transferir bitcoins, saltou de um milhão de usuários em 2013, cerca de um milhão, para mais de 13 milhões em 2016. Então, o crescimento de mais de 10 vezes. O número de ATMs, que são essas... Caixa automática, caixa automática para tirar dinheiro. De lá em 2013, praticamente não existia. Hoje, em 2016, já tem mais de 600 caixas automáticas, onde você pode comprar ou sacar bitcoins ou moeda local no mundo inteiro. No Brasil, já tem hoje? No Brasil, acho que a gente tem uma apenas, que está na FIAP, em São Paulo. Certo. Eu sei que lá existe... Eu tive numa palestra do Bradesco sobre blockchain e bitcoin há cerca de um mês, e tinha lá o ATM na FIAP. Outra informação muito incrível, o número total de transações do sistema, lá em 2013, quando a gente fez o Hangout, era de 30 milhões de transações. Isso em toda a vida, desde quando começou, em 2009, até aquele momento, cerca de 30 milhões de transações. E agora, só nos últimos 12 meses, ocorreram mais de 66 milhões de transações na rede bitcoin. Isso aqui é a transação entre usuários de bitcoin. Isso também é um volume muito expressivo. Um outro valor muito importante, o volume de negociação nas exchanges. Isso naquela época de 2013, nos 12 meses de 2013, foram negociados 43,5 milhões de bitcoins. Hoje em dia, em 2016, nos últimos 12 meses, foram mais de 600 milhões. Também um crescimento de mais de 10 milhões. Isso quer dizer um volume mensal. Hoje em dia, na casa de 52 milhões de bitcoins, naquela época, era 3,5 milhões. Realmente é incrível. E uma outra cifra que é impressionante, que essa foi um crescimento exponencial, que é da força computacional investida na rede. Quando a gente fez aquele podcast em dezembro de 2013, tinha um equivalente, isso é uma estatística de computação, que na época era 5,5 peta hash. Isso é a quantidade de cálculos por segundo que a rede consegue fazer. Hoje em dia, está em mais de 1.500 peta hash por segundo. Isso é um crescimento de quase 300 vezes. O projeto Bitcoin, o sistema Bitcoin, hoje em dia, é o maior projeto de computação distribuída do planeta. E supera em milhares de vezes a força computacional dos 500 computadores, supercomputadores do planeta somados. É realmente um negócio extraordinário. Então, essas breves estatísticas aqui, dá para ver como realmente cresceu e se desenvolveu e ganhou a adoção e ampliou a adoção e o uso do Bitcoin no mundo inteiro. Isso aqui são estatísticas mundiais, não é apenas do Brasil. Agora, falando especificamente do Brasil, da sua pergunta, por que o Bitcoin ultrapassou o ouro no Brasil? Eu acho que tem vários motivos. Um deles é o próprio ouro no Brasil é um ativo pouco negociado. Não tem como negar esse fato. O ouro no Brasil é um ativo que não tem muita liquidez no mercado brasileiro. Comparando com outras ações, o mercado cambial, o dólar e tal, nem se compara. Então, o ouro em si já não é tão procurado assim como um investimento no Brasil. Se a gente olhar as estatísticas da BMF Bovespa, onde se pode comprar e vender ouro naqueles contratos de 250 gramas e de 10 e 25 gramas, então a liquidez do ouro é baixa. E outra questão que é simples, se a gente fosse resumir em uma frase, é o seguinte, comprar ouro no Brasil é muito difícil. É muito difícil. É realmente complicado alguém conseguir comprar ouro no Brasil. As barreiras, às vezes, são quase intransponíveis. Tem um post no Instituto Mises Brasil chamado FAC, como comprar ouro, que algum desses, acho que foi semana passada, até compartilhei esse post. É um post antigo, tem alguns anos já. E eu compartilhei no Facebook dizendo justamente esse artigo ilustra perfeitamente por que o Bitcoin ultrapassou o ouro no Brasil e por que é tão difícil comprar ouro no Brasil. Realmente, se alguém quiser comprar ouro hoje em dia no Brasil, de forma organizada, que é na BMF Bovespa, tem que comprar os contratos de 250 gramas. Isso é, para muitas pessoas, é quase impossível. Você conseguir, os 250 gramas, a preço de hoje, é cerca de 30 mil reais. Não é qualquer pessoa que tem 30 mil reais para comprar ouro. Bom, então, se você quiser comprar um pouco menos, você pode comprar o contrato de 25 gramas, e aí é 10 vezes menos. Só que a liquidez desse contrato é menor ainda. Ocorre em alguns negócios. Dá para contar quase que nos dedos da mão a quantidade de negócios em contratos de 10 gramas de ouro que ocorrem na BMF Bovespa. É um negócio realmente ridículo e praticamente ilíquido. Então, é difícil você comprar ouro na BMF Bovespa a não ser que você tenha muito dinheiro. A outra questão é que você quando compra ouro, você não está na BMF Bovespa, eu digo, a gente não não detém a custódia do metal. A gente tem um contrato com a BMF e é eles que custodiam o ouro. Então, a gente tem, na verdade, é um papel lastreado teoricamente em ouro. Com o Bitcoin, não. Quando a gente compra um Bitcoin, a gente pode realmente custodiar o ativo. A gente detém a posse e propriedade do ativo, coisa que com ouro hoje em dia a gente não tem. E Bitcoin a gente pode comprar frações de Bitcoins. Um Bitcoin hoje em dia está cerca de dois mil e tantos, dois mil e cem, dois mil e duzentos reais. Mas você pode comprar frações de Bitcoins. Ele é perfeitamente indivisível. Esse é outro motivo. Aí as pessoas, os goldbugs podem dizer, ah não, você pode comprar ouro físico. Comprar ouro físico é extremamente difícil, ou melhor, é extremamente impraticável de fazer pelo seguinte, tudo bem, você pode comprar lá na Ouro Minas, você compra pequenas gramas de ouro, eles vendem cartões de ouro, tem vários tamanhos, obviamente que não tem a mesma divisibilidade que um Bitcoin, mas tudo bem, você pode comprar. Agora, você tem que mandar entregar em casa, aí já tem o custo do frete. Além disso, tem o custo de seguro, porque ninguém vai mandar entregar cerca de dez mil, ou quinze mil, ou vinte mil reais mais em ouro pelo correio sem nenhum seguro, então isso já deixa mais caro ainda. Além disso, tem um prêmio que se paga pelo ouro físico, então, se a gente olha na Bovespa, o preço do ouro está, sei lá, dois mil e trezentos a onça, numa empresa como a Ouro Minas, que vende ouro físico e entrega em casa, o preço de venda, o preço de compra do ouro, já vai ter um spread que pode chegar a mais de dez por cento. Isso é um outro entrave para comprar ouro físico. Aí alguém pode pensar, ah, não, mas o contrato da BMF Bovespa você pode comprar, você pode sacar o ouro físico. Agora, imagina, você sabe como é que funciona sacar o ouro físico de um contrato comprado na Bovespa? Eu não faço ideia. Tem que marcar um horário no Banco do Brasil, que é a agência onde está custodiada, onde pode entregar o ouro físico para o cliente. Aí você vai lá na Avenida Paulista, na agência do Banco do Brasil, marca uma hora lá para sair com uma barra de 250 gramas no bolso, que equivale a 30 mil reais. Só a impraticabilidade de fazer isso, fora a questão da segurança, é um negócio impossível. Ninguém saca ouro para ter ouro físico depois de comprar na Bovespa. Então, isso é uma coisa, isso eu estou falando só de comprar ouro. Agora, se você quiser revender o ouro, aí o problema é pior ainda. aí se você comprar o ouro físico na Ouro Minas, que entrega em casa, é quase impossível, porque eu nem sei qual é o processo todo, eu sei que você tem que recertificar o ouro, eles têm que avaliar para conferir se realmente é a mesma, se tem o mesmo peso, se não foi adulterado. Então, isso é quase impossível, ninguém faz isso. E na BMF Bovespa, sim, lá você consegue, se você não sacar o ouro físico, manter só o contrato, você consegue negociar lá. Então, isso faz com que comprar ouro no Brasil, fora toda a iliquidez do ativo no mercado, ele tem diversas barreiras práticas de adquirir esse metal. Então, e aí quando a gente olha o Bitcoin, a facilidade que é, basta criar um cadastro numa conta, numa das bolsas de Bitcoins que a gente tem no país, cria um cadastro, você envia a documentação, faz um TED para a empresa, cria uma ordem de compra, compra os Bitcoins e pode sacar por uma carteira sua que só você controla, não corre risco da corretora, da bolsa, não corre risco de BMF Bovespa, você controla e tem total posse e propriedade dos Bitcoins. Então, é completamente diferente, é incomparável a facilidade que já é hoje em dia comprar Bitcoins quando a gente vê todas essas dificuldades impostas pela compra do metal. Então, se a gente pudesse resumir algumas palavras, eu acho que esse é um dos grandes fatores. É difícil comprar oro no Brasil, extremamente difícil e é um mercado líquido. Então, é por isso que a gente está vendo esse volume de negociações nas bolsas de Bitcoins no Brasil aumentar, esse é um dos fatores. E eu acho que o outro fator é pelas próprias propriedades da moeda e aquilo, isso a gente já falou bastante naquele podcast de 2013 e eu repriso aqui, a oferta limitada do sistema que garante uma quantidade de Bitcoins finita e uma quantidade, uma oferta monetária que é inviolável, não tem como alguém burlar o sistema e emitir mais Bitcoins ou criar mais Bitcoins e inflacionar a oferta de moeda, isso não tem como. então isso também é um atributo muito interessante que um investidor que está pensando num ativo que tem um potencial de apreciação, um potencial de upside, é muito interessante ter essa característica de não poder violar a oferta de moeda, não poder inflacionar. Isso é similar ao ouro, sem dúvida. Que outro motivo que faça que o Bitcoin tenha sido procurado, acho que as próprias crises financeiras, crises que a gente tem visto no mundo, crise financeira, a primeira que a gente tem, que a gente viu o Bitcoin brilhar como, ou chamar atenção como um refúgio e um ativo de segurança, foi lá na crise bancária do Chipre, foi em 2013, se eu não me engano, e foi o momento que o Bitcoin também acabou chamando atenção, opa, aqui estão os bancos congelando contas e impedindo saques ou impedindo os clientes de transferir dinheiro para fora do país, e tem esse ativo aqui que você consegue adquirir e consegue transacionar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, que ignora qualquer fronteira e qualquer controle de capital. Pode ser que realmente tenha alguma coisa interessante nesse ativo, e não é passivo de ninguém. Isso foi lá com o Chipre. Depois, ano passado, com a Grécia, a própria crise bancária da Grécia também despertou o interesse dos investidores e é nesses momentos de crise de confiança que o Bitcoin acaba chamando mais atenção na mídia e isso, sem dúvida nenhuma, que volta a atenção dos investidores e do público leigo para uma das grandes vantagens do Bitcoin que é não ser controlado por ninguém e não poder ser confiscado, ele é inconfiscado. E agora, esse ano, acho que com o Brexit, a saída, o voto do sim, a saída do Reino Unido à União Europeia, mais uma vez trouxe o Bitcoin ou lançou o Bitcoin ao estrelato e, incrivelmente, no dia 5 de julho, quando estava lá no auge do Brexit, a volatilidade da libra esterlina por algumas horas foi maior do que a do Bitcoin. Foi um negócio fantástico. eu jamais poderia ter esperado isso em tão pouco tempo de vida dessa tecnologia, dessa moeda digital. Mas isso aconteceu, isso foi no dia 5 de julho. Quando a gente vê todo esse cenário de crise financeira, a instabilidade do sistema financeiro e os bancos centrais prometendo cada vez mais intervenção, mais impressão de dinheiro, mais injeção de liquidez e tudo que é tipo de arbitrariedade com imposição de juros negativos, economistas que começam a lançar ideias do tipo vamos abolir o dinheiro em espécie, não tem como não pensar num ativo como o Bitcoin e concluir que ele é, de fato, ou está se tornando um ativo de proteção, um novo ativo de proteção no mundo. Então, por todos esses motivos que eu acho que o volume de transações de Bitcoin no Brasil já superou do ouro e eu acho que essa tendência não vai ser revertida, só vai continuar e só vai se acentuar. Certo, só para adicionar uma informação, você citou várias vezes na sua resposta aquele hangout que nós gravamos que depois eu publiquei só o áudio em podcast em 2013, para quem está nos ouvindo agora é o podcast número 103, é só procurar lá no site do Instituto Mísio Brasil lá na página do podcast. O que eu queria te perguntar, o Richel, é o seguinte, um dos elementos que você citou nessa parte final da sua resposta é o fato do Bitcoin não estar sujeito às decisões políticas. Você acha que esse é um dos elementos principais que faz com que esse grau de confiança em relação ao Bitcoin esteja crescendo ao longo desses sete anos de existência da criptomoeda? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso. A gente tem, eu fiz um, escrevi um artigo para o meu blog no portal InfoMoney faz acho que duas semanas ou dez dias. Qual o título do artigo? O título é O que a política monetária do Bitcoin tem a nos ensinar e por que ela é fundamental. E ela trata justamente disso, de como a oferta de Bitcoins e as regras de emissão da moeda ou de criação da moeda ao longo do tempo já estão definidas de largada do início do sistema, do protocolo, elas já são sabidas por todos os participantes e elas podem ser, e ela pode ser, a emissão de Bitcoin pode ser monitorada e auditada por qualquer usuário. Então, isso dá um grau de confiança de que não vai haver uma inflação ou um ato arbitrário, coercitivo, discricionário muito grande. a gente tem, no passado, como aqui no Brasil a gente teve casos de alta inflação ou de hiperinflação, o abuso da moeda era constante e muito intenso. Hoje em dia isso já não é tão forte, é claro que mudou, mas mesmo assim quando a gente vê inflação de quase 10% ao ano, isso machuca muita gente, especialmente os assalariados com salário fixo. Então, isso é muito ruim. E a questão de decisões políticas afetando o valor da moeda é o que a gente tem visto ao longo de toda a história. Seja no Banco Central independente, autônomo, vinculado ao Ministério da Fazenda, não vinculado, seja como você quiser, a gente não tem como fugir da discricionalidade dos banqueiros centrais. Ora, pode ser motivo político para financiar governo, para tapar buraco fiscal, se imprime moeda, desvaloriza o dinheiro do cidadão. Ora, pode ser a excusa da política monetária. A gente não pode dançar os bancos, os bancos colapsarem, o sistema não pode ruir, a gente precisa injetar liquidez, tem que mandar dinheiro para os bancos e a gente vai desvalorizar a moeda por causa disso. Sempre vai existir algum motivo que justifique a desvalorização das moedas estatais hoje em dia. Então, e aí quando a gente vê uma outra alternativa de uma moeda que está livre ou imune a decisões arbitrárias e políticas ou decisões de PHDs na economia, eu acho que isso tem sim um grande atrativo e acho que é uma das grandes vantagens do Bitcoin que as pessoas estão começando a entender e a valorizar cada vez mais. Porque é uma coisa que a gente nunca teve que é a questão de concorrência. Concorrência no sistema financeiro ou melhor, no sistema monetário, concorrência de moeda é praticamente proibida em qualquer país. É claro que em países menores como Singapura ou Hong Kong você tem lá várias moedas nacionais circulando com mais liberdade que outros países. Mas mesmo assim a concorrência permitida é quase que nula. No Brasil é quase que nula, na Europa é quase que nula, nos Estados Unidos também. Então você não tem concorrência de moedas. Quando a gente não tem concorrência mesmo sendo no âmbito monetário como acontece em qualquer outro setor a gente não tem como saber qual é melhor. A gente não tem como saber qual é a melhor moeda qual é a moeda que os usuários os detentores de dinheiro vão gostar mais. Somente no ambiente de real concorrência a gente vai conseguir chegar nesse a gente consegue saber qual é a melhor moeda. E o Bitcoin tem conseguido ser uma concorrência ser uma moeda ou um ativo de proteção concorrente às moedas nacionais pelo simples fato que ele não tem como ser parado. Não tem como se obstruir a rede como parar o sistema como desligá-lo da tomada ou ordenar alguma empresa ou alguma entidade que cesse as operações do Bitcoin. Isso é impossível de fazer. E por ser impossível por ele ser quase que imparável ele acaba se tornando então a primeira moeda privada viável da história recente ou da história contemporânea. E a gente está vendo justamente isso. Quando os cidadãos são livres e têm uma alternativa eles vão começar a migrar para outras alternativas melhores. E é curioso falando de concorrência de moeda eu li uma notícia nesta semana que o Banco da Inglaterra vai cancelar vai acabar com todas as contas correntes aos seus funcionários. O Banco da Inglaterra para cada funcionário que trabalha no Banco da Inglaterra para quem não sabe é o Banco Central da Inglaterra ele oferecia o serviço de conta corrente então o sujeito que começasse a trabalhar no Banco da Inglaterra ia ter lá a conta filial 00001 que é a conta no Banco da Inglaterra. E essa semana ele decidiu que vai simplesmente acabar com essas contas porque ele não tem como concorrer com o sistema bancário tradicional que acaba inovando muito e ele simplesmente não consegue oferecer a mesma qualidade de serviço nem no mesmo custo. Imaginem se isso ocorre ou melhor imaginem a mesma questão ser aplicada a própria moeda emitida pelo Banco da Inglaterra mas eu não tenho dúvida que se houvesse um sistema de plena concorrência e de livre entrada de ofertantes no mercado de moeda eu não tenho dúvida que logo mais o Banco da Inglaterra ia acabar por completo suas atividades decretando o fim da libra esterlina para todos os fins práticos da mesma forma como fez com as suas agências bancárias internas. Então essa questão de concorrência monetária ela é fundamental. Agora Urich estamos em 2016 um avanço tecnológico monumental ainda é possível manter a discussão do Bitcoin entre ser ou não moeda lastreada ou isso já é papo velho e a discussão tem que ser outra? Eu acho que a discussão se o Bitcoin é ou não é moeda tipo a discussão que a gente teve no primeiro hangout esse em 2013 eu acho que ela é interessante mais do ponto de vista dos economistas porque para fins práticos não tem tanta relevância as pessoas não querem saber se o Bitcoin é classificado como moeda ou como estaleco ou token ou qualquer outra denominação pelos economistas se elas puderem comprar alguma coisa com o Bitcoin para elas não interessa a denominação que se dê a esse ativo ou a esse bem então eu acho que não tem tanta relevância assim a definição ou enquadramento do Bitcoin com moeda vai ter relevância daqui a pouco mais nas questões legais porque ainda hoje como não poderia ser diferente eu acho o Bitcoin está num certo limbo legal em quase todas as jurisdições nos Estados Unidos para se ter uma ideia existem três definições distintas para o Bitcoin a Receita Federal o Internal Revenue Service o IRS classificou o Bitcoin como uma propriedade como uma mercadoria sujeita a ganho de capital já o CFTC que é a Commodity and Futures Trading Commission classificou o Bitcoin como uma commodity aquela forma que eu enxergo também é uma commodity que pode se tornar moeda ou pode ser moeda ser usada como moeda e tem um outro órgão que agora me falta me falta lembrar o seu nome que já enxergou o Bitcoin como uma possível moeda não como uma commodity não como uma mercadoria qualquer então eu acho que as definições dos enquadramentos de moedas vai ter mais relevância nas questões legais e como as como o tratamento fiscal vai encarar o Bitcoin daqui para frente mas do ponto de vista dos economistas para mim a questão está encerrada só o Eric não se convenceu ainda Bom, voltando aí a relação com o ouro o ouro continua como você mesmo falou sendo ativo com o maior volume em negócios do mundo com cerca de 20 bilhões de dólares por dia de negociação contra cerca de 1.5 bilhão em bitcoins foram dados que você inseriu naquele post é possível pensar que esse volume ou essa diferença entre volume de negociação será mais próxima no futuro ou o ouro continuará sendo no âmbito internacional um ativo com muito maior volume de negócio em relação ao Bitcoin é possível fazer esse exercício assim para o futuro ou ainda muito prematuro para ter alguma resposta eu acho que a tendência é dessa diferença se encurtar bastante se estreitar bastante tanto porque talvez o próprio ouro como um ativo como um investimento caia em demanda diminuindo o volume de negociação como o do próprio Bitcoin subindo então eu vejo como tendência sim que o Bitcoin no mundo vai continuar crescendo e vai alcançar o ouro e vai superar o ouro isso é para mim o que eu sempre digo que é a maior vantagem do ouro em relação ao Bitcoin hoje em dia é o seu histórico de mais de 2 mil anos ou mais de 5 mil anos como uma moeda como um ativo então eu não seria assim tão audacioso de achar que isso pode ser apagado do consciente coletivo da história da humanidade da noite para o dia é claro que isso não ocorre assim mas a própria história recente desde que o Bitcoin foi criado e inventado e começou a funcionar tem mostrado que ele sim tem ganho adeptos tem ganho mercado do ouro e por todas essas vantagens algumas das quais eu listei antes vai fazer do Bitcoin um ativo muito mais interessante do que o ouro o que a gente pode fazer com o ouro hoje em dia é muito pouco depois que você tem o ouro se você tiver o ouro em casa o investimento em ouro hoje é quase como aquele cenário dos mais catastróficos possíveis o cenário de você tem que estocar arma munição comida enlatada e ouro é mais ou menos esse o cenário que eu vejo que justificaria você ter ouro encarteirado em casa e talvez nem esse cenário porque mesmo assim não é tão fácil negociar com ouro mesmo num cenário catastrófico assim então eu acho que essa tendência é uma questão de tempo é uma questão de tempo para as pessoas entenderem melhor isso eu concedo que é necessário um melhor entendimento e isso só virá com o tempo mas é com o tempo e com o uso a própria prática do negócio vai fazer com que as pessoas entendam melhor e tenham mais confiança nesse ativo inédito e realmente revolucionário e isso virá com o tempo eu brinco com as pessoas eu tenho já como você sabe eu tenho já tenho filho tenho um filho de dois anos e ele já tem uma carteira de bitcoin é claro que ele não usa hoje em dia mas eu já fiz uma carteira para ele e ele tem uma poupança agora eu lhe pergunto daqui 18 anos ou daqui 16 anos quando meu filho tiver 18 anos você acha que ele vai ter que é mais provável que ele vai ter já usado bitcoins no seu telefone ou que ele já vai ter uma conta bancária que ele vai poder transacionar com o tarão de cheque etc se o desenvolvimento tecnológico continuar desse jeito junto com o avanço do bitcoin é possível que a gente nem a gente não mas ele nem saiba o que é agência bancária exatamente eu não tenho dúvida que isso é irreversível porque não tem como a gente voltar a uma tecnologia tão atrasada que é o nosso dinheiro atual e com uma governança tão destrutiva para a sociedade ou para o cidadão comum então eu acho que a questão tecnológica é irreversível e quando a gente vê a geração que está vindo agora daqui a alguns anos usar bitcoin vai ser um negócio tão óbvio e tão fácil que uma conta bancária uma agência bancária e um papel moeda talvez até vai ser um negócio assim de neandertal vai ser pré-histórico por isso tudo que eu acho que isso vai é uma tecnologia é um ativo é uma moeda é um sistema de pagamento é tudo isso junto eu acho que não tem como voltar atrás eu espero que isso avance e se torne até mais simples a forma como os negócios são feitos com bitcoin eu gostaria muito que o bitcoin se tornasse algo como tão simples assim de operar como se tornou e eu acompanhei essa passagem a passagem do uso do cheque ou do dinheiro em espécie para o cartão de crédito eu lembro que quando eu abri uma conta universitária lá pelos ídolos de 97 eu a coisa ainda o cheque ainda era uma uma moeda corrente muito utilizada no comércio etc mas o cartão de crédito já estava disponível para uso e eu desde 96 eu usei um talão de cheque foi muito e só quando era obrigado a fazê-lo porque o cartão de crédito é uma uma ferramenta um instrumento muito simples de fazer essas transações comerciais e só que o cartão de crédito hoje em dia se eu for para o exterior por exemplo além do custo do próprio cartão de crédito se eu não pagar aquilo em dia etc quando você vai para o exterior você tem um custo muito alto IOF você tem um problema da diferença do câmbio e tudo mais eu acho que o bitcoin se avançar como eu acho que vai avançar todas essas questões hoje dificuldades de usar um cartão de crédito no exterior no caso de um brasileiro que sofre com todas essas intervenções monetárias por parte do governo isso vai estar tudo resolvido exato eu não tenho dúvida concordo plenamente assim como o cheque caiu em desuso foi suplantado pelo cartão de crédito eu também não lembro qual foi a última vez que eu emiti um cheque o próprio papel moeda eu uso muito muito pouco muito cartão de crédito e transferências online mas a gente vê essa semana eu fiquei muito indignado o banco que eu trabalho eu fui eu sofri um downgrade de status de cliente agora sou qualquer outro cliente para o banco e ele passou e ele passou a me cobrar para cada TED emitido aí eu fui ver meu extrato nove reais para emitir um TED eu para pelo bem da educação não vou falar o que eu pensei mas é uma tremenda de uma sacanagem e é um custo elevadíssimo então o próprio sistema bancário tradicional por mais brasileiro por mais que ele seja dos mais avançados do mundo ainda é muito caro então quando a gente vê tecnologias como o Bitcoin que é tão fácil e tão barato de usar eu não tenho dúvida que vai sacudir esse sistema financeiro pode não suplantá-lo e torná-lo obsoleto mas sem dúvida nenhuma que vai ser uma concorrência muito saudável e isso vai ser para o bem de todo mundo porque cobrar nove reais para você fazer uma simples transferência de dígitos eletrônicos é muito muito caro e não tem por que ser assim então esse é mais um motivo que eu acho que o Bitcoin tem diversos usos não é só apenas como investimento eu converso com todas as pessoas do ecossistema Bitcoin no Brasil donos de corretoras de gateways de pagamento e o que todos têm me relatado é como tem crescido a base de clientes como a gente pode ver pelo volume de negociação e até a diversidade da base de clientes a gente vê agora até senhoras comprando Bitcoins para mandar para seus filhos que estão estudando no exterior porque é a forma mais rápida barata e segura de se enviar dinheiro para o exterior então tem tantas vantagens essa tecnologia que para mim não tem como isso não seguir crescendo dá para saber qual é o perfil hoje das pessoas que investem em Bitcoins pelo menos no Brasil hoje eu acho que quem investe mesmo hoje está disposto a encarteirar Bitcoins e ter no seu portfólio de investimentos primeiro eu acho que o próprio pessoal entusiasta de tecnologia mais geek acho que esse é um investidor mas talvez uma parcela pequena depois eu acho que tem gente sim que não conhece muito mas acha que pode ser um investimento rápido então talvez como ativo meramente especulativo tem esse perfil também acho que tem aqueles que como eu enxerga o potencial dessa tecnologia o potencial do Bitcoin como um ativo como uma moeda global e ser crescentemente mais aceita e usada e acha que por isso pode se valorizar acho que cada vez mais tem pessoas enxergando isso aí tem gente que simplesmente como a velhinha que eu sentei que manda dinheiro para o exterior e compra Bitcoin porque precisa enviar para o seu filho então usando o Bitcoin simplesmente por uma de suas funcionalidades que é a remessa de dinheiro então a gente tem tem diversos perfis e acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver dinheiro de investidor mais pesado e qualificado porque na medida que as pessoas entendem as qualidades e os atributos do Bitcoin não tem como não ter confiança e não acreditar que isso possa ter uma maior valorização ou pelo menos prover uma proteção financeira ao investidor então quando isso estiver mais maduro na cabeça das pessoas mais investidores estarão dispostos a entesorar esse ativo inédito Fernando Ursch muitíssimo obrigado pela entrevista obrigado Bruno um abraço obrigado este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil meu nome é Bruno Garchagen de